Terceira suspeita de participação no crime que ficou conhecido como golpe milionário da hidroponia Aqueles casos das hortaliças que a gente vem acompanhando desde o início do Correio Verdade Atenção, essa terceira, essa mulher aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Ela aí se entrega e vai passar pra audiência de custódia, tá? Já, já! Glaucia tá ao vivo, Valdez? Daqui a pouco ela vai entrar ao vivo pra falar sobre essas informações, tá? Nós mostramos aqui nessa semana passada um empresário que morava em Fortaleza Veio pra cá, se apresentou, tá cumprindo prisão já, tá? Caso milionário, tá? Que envolve uma empresa do ramo de hortaliças, tá? Moído grande, viu? Moído grande! Fica comigo já, já, que daqui a pouco o Glaucia Araújo... Já, agora! Então vem comigo, Glaucia Araújo Conta tudo, minha filha, não esconda nada, não Cuidado desse vento aí pra não levar, viu? Bom, Fê Pastelha lá de Lúcia, seja bem-vindo! Oi, Paulo! Boa tarde pra você, querido! Boa tarde pra todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade Olha, a Priscila Santos, ela chegou aqui na Delegacia de Defraudações Acompanhada pelo advogado Ela já era considerada foragida da justiça Porque tinha um mandato de prisão contra ela Então ela foi ouvida pela delegada E já está na carceragem da cidade da Polícia Civil Ela não quis falar com a imprensa, mas o advogado disse Que apesar da empresa estar no nome dela Ela é mais uma vítima do marido Vamos ouvir o que diz o advogado Existia um mandato de prisão em aberto A defesa estava trabalhando com alguns pedidos Para que esse mandato fosse revogado Mediante a decisão do Dr. Geraldo, né? Da Sete Navarro, ele decidiu que não iria revogar o mandato Então a minha cliente decidiu se apresentar Para prestar os devidos e os esclarecimentos Eu já estou no processo desde fevereiro, desde o início E isso aí já tinha sido debatido com a defesa Em relação ao grau de envolvimento dela Que é mínimo, né? Apenas ela dava o nome à empresa Pelo fato do marido dela ser funcionário público E não poder ter empresa no nome dele Mas ela já sabia que tinha problema em relação à empresa Por que que ela, então, nesse caso, não saiu antes? Ela não informou aos investidores? Não, ela não sabia desses problemas na empresa Porque a participação nela na empresa era mínima Ela apenas, como eu já relatei, ela dava apenas o nome Para que a empresa fosse aberta no nome dela Era apenas isso Essa questão financeira não era da relação da minha cliente Ela não tinha controle financeiro da empresa O marido de Priscila, Juscelino Pereira Ele foi preso em fevereiro Ele já tinha sido investigado nesse caso Porque a delegacia recebeu a informação De uma suspeita de um golpe em novembro De acordo com a investigação Juscelino, Priscila e um outro sócio Nuriei, Francelino de Castro Que foi preso na quarta-feira Teriam aí dado um golpe de mais de 50 milhões de reais Para os investidores A delegada disse que agora O inquérito já foi concluído Foi remetido para a justiça Mas que outras pessoas podem ter envolvimento com esse caso Vamos ouvir o que diz a delegada Priscila era a terceira pessoa procurada nesse inquérito Que a gente chama do golpe das hidropônicas E ela se apresentou junto ao advogado Foi extremamente bem orientada Falou que não tinha nada a ver com a questão dos golpes Do estelionato, da enganação, não tinha contato com os clientes E que em todo o percorrer da investigação A participação dela era só fornecendo o nome, a conta Para que o marido pudesse fazer as negociações Ela atribuiu a maior parte da culpa a ele E ela não disse que se desconfiou de tanto dinheiro circulando nas contas? Não, de acordo com o depoimento dela Ela acreditava que era lucro advindo da empresa Então como ela não entendia de hortaliças, de pragas De nada disso Ela via o dinheiro entrar Mas achava que era dar as negociações deles De qualquer forma, ela utilizou o nome dela A conta era o nome dela Não deixa de ser o que a gente chama de laranja E ela também justificou o fato de abrir uma empresa no nome dela Pelo fato do marido ser servidor público E não poder ser o sócio majoritário Tem mais pessoas envolvidas Porém a prisão foi decretada em relação aos três Que agora estão devidamente presos Priscila vai passar pela audiência de custódia agora à tarde A delegada disse que ela será encaminhada Ainda não sabe se para o presídio aqui de João Pessoa Ou para Campina Grande, onde ela mora Agora, Paulo, a questão é que a prisão dos três Não garante que os investidores vão receber Os valores aí que eles deram para a empresa É triste, né? Eu volto com você Esse é um dos pontos mais absurdos da nossa legislação, Glaucia Obrigado, tem um colega nosso que está passando por um momento como esse Ele caiu num golpe de uma falsa corretora de imóveis Essa mulher hoje está solta A pena dela foi cumprir serviços comunitários E ele está rifando o carro para não perder a casa Não é brincadeira não, viu?